Entrevista com David Duarte, zagueiro do Bahia, pergunta de João Luiz, Cival Anjos e João Graz. David, o Bahia fez um bom jogo contra o Grêmio, mas não venceu. Como vencer jogando bem e agradando o torcedor que certamente lotará a fonte nova? Acredito que não só nós jogadores, mas a torcida prefere jogar mal e vencer o jogo. Mas isso aí mostra o crescimento do dia a dia do professor Rogério Ceni. Nosso time querendo jogar, querendo ficar mais com a bola. Infelizmente ali tivemos um pouquinho de descuido, mas também um pouquinho do erro da arbitragem que pesou bastante na hora do nosso gol sofrido. Mas é nítida a melhora nossa, o comprometimento de cada jogador com o que o professor está pedindo. Pergunta de Manuel Nascimento, Pititinga. David, boa tarde. Como é que você viu a performance do Bahia e a sua individual no jogo contra o Grêmio? E se você acredita ser titular na zaga, mesmo com os retornos de Vitor Hugo e de Canu? Claro, como eu falei, eu fico muito feliz em ter voltado a jogar. Fico muito feliz também com a minha partida individual. Nunca deixei de treinar esse tempo que eu fiquei de fora, por lesão. E quem for jogar na quinta-feira, entre eu, Canu, Vitor Hugo, Gabriel Xavier, Marcos Vitor, estão todos preparados para jogar. O Bahia está bem servido com esses atletas. Reginaldo Lima e Estela Ribeiro. David, para o jogo desta quinta-feira, o Bahia vai precisar vencer o Cuiabá para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento, já que a distância reduziu. Como vocês estão encarando essa pressão? Claro, a gente está com essa pressão aí desde o início do campeonato. Não está sendo um ano muito bom. Mas estão focados para esse jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. Sabemos a importância que é o triunfo. Só depende da gente, né? Para a gente conseguir nossos objetivos, que é permanecer, que é pegar um campeonato internacional no ano que vem. Mas o time está bem focado e quinta-feira, se Deus quiser, vamos ser com o triunfo. Penúltima pergunta de Gabriel Bacelar. David, mesmo com a boa atuação, um lance rápido fez com que a equipe levasse o gol que ocasionou a derrota. Junto com a segurança defensiva, o que é que deve ser feito para que a atenção siga redobrada durante os 90 minutos, sabendo que lances como esse podem definir as partidas? Como eu disse na primeira resposta aqui, nosso time foi muito bem, como o professor Rogério Senni pediu para ficar com a bola. Mas tem alguns lances que vão acabando minando o jogo, o atleta, lances com faltas que o juiz acaba revirtendo a falta, a falta a nosso favor, acaba trocando. Então acaba dando um descuido. Mas agora a gente sabe que até o final do campeonato vai ser assim, né? E fica ligado, é atenção 100% no início e no final do jogo. Última pergunta de Douglas Santani e Telmazone. David, o duelo dessa quinta-feira é marcado pelo equilíbrio. Nessa Série A, o Bahia já somou 25 pontos na Fonte Nova e o Cuiabá 23 como visitante. Qual a estratégia que o esquadrão deve adotar para vencer esse jogo diante de um visitante indigesto? A estratégia é a mesma que a gente vem fazendo quando joga em casa, né? O nosso fator casa é muito bom, a nossa torcida está sempre apoiando. Mesmo na dificuldade, o alto estádio, isso dá força para nós jogadores dar o seu melhor dentro de campo.